Música Maiara Abreu, BGM Esporte, bom dia dona Maiara Abreu. Bom dia Lucas Ferreira, bom dia pra quem nos acompanha. Vamos juntos então, mais um final de semana chegando. Cestou. Cestou, depois de uma quinta aí com... Amarelo no ar. Eu achei que você ia vir de amarelo hoje. Não, Lucas, eu pendurei a roupa amarela. Foi, né? Não rolou, né? Penhorei, na verdade. Pendurei não, pendurei. É, ontem o amarelão tomou conta lá do Maraca, né? Ai, alegria de corintiano. Pois é, né? O 1 a 0 que ajudou na semana passada, complicou a noite de ontem, penhorou pra nós. É, eita, e vou te falar uma coisa, vencer lá em Montevidéu, lá no Caldeirão do Uruguai, vai ser difícil. Isso é terrível. É, terrível, seu chacal. É, meu filho. Os flamenguistas, é, flamenguista é igual aquele palmeirense ali. Você, você, é a pessoa mais ciente do mundo. De que? Lambaria, pescado, futebol e jogado. É, pois é, mas... Enquanto não acabar com os últimos 45 minutos, não temos nada definido. Vamos ver. Semana que vem lá no Uruguai o bicho pega. E o bicho vai pegar nas quadras também? Vai pegar também pela segunda rodada da série Ouro Tocantinense, Lucas. Estamos chegando aí, neste sábado já temos a segunda rodada. Nós mostramos aí na segunda-feira, gente, a primeira rodada, como que foi a movimentação, né, Lucas? E nós já temos os próximos confrontos aí, divididos por grupo A e grupo B, que é a novidade desse ano. Ontem nós... Alessandro, como é que fica pra essa semana, pra esse final de semana, a segunda rodada? E ele contou pra gente, vamos acompanhar aqui, ó, nós temos uma cartela com a série Ouro 2024. Vamos lá então, Lucas. Às 8 horas da noite... Todos os jogos, esse horário, né? É, eles estão começando no mesmo horário, no mesmo dia. O Tabocão, que está junto com o Vila Nova, vai receber o Colinas Futsal. E aí, lá no ginásio do Tabocão. E aí, pelo grupo A, nós também vamos ter um outro confronto, que é o Guaraí Futsal, que vai receber o Furacão Futsal, lá no ginásio do Colégio Impacto, que fica em Guaraí. A gente lembra que o Guaraí foi o campeão da série Prata, vai receber o Furacão dentro de casa, depois de ter perdido fora de casa pro Colinas, aí por 5 a 2 sofrido. A gente faz no campo e tem que fazer no Futsal também. Pode deixar a cartela rapidinho aí. É, você falou. O palpitômetro, né? Do BGM pro Futsal, Maiara. Então, Lucas, eu vou... Futsal é... a primeira rodada mostrou que, olha, vai ser jogo a jogo, tá mais equilibrado, o campeonato começando agora. Eu sei que é até difícil dar palpite, porque no início, né? É a primeira partida, né? O que você acha que rola, por exemplo, de Tabocão, Vila Nova e Colinas Futsal? O que é isso aqui, Lucas? Meu Deus do céu, vou te falar. O que é isso aqui, gente? Se falou. E com o cadastro solto. Se falou de Futsal. Olha aqui, olha aqui, olha. Vem cá, agora você vai vir aqui. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Meu filho. Meu filho. Olha o estilo desse jogador. Mão de ouro, mostra essa chuteira dele aqui. Olha o estilo desse jogador, gente. Com o cadastro solto. Seu Marcelo Abrantes, pelo amor de Deus. Lucas, qual que é a nota pra isso aqui? Seu Marcelo Abrantes. O que é a nota pra isso aqui? Não, jogador não joga no meu time com chuteira assim. Ele já tinha saído duas vezes. Olha o tamanho desse cadastro, ô Alisson. Ai, não. Ó, prendendo no outro aqui. Meu Deus do céu. Você tá vindo de onde, Marcelo? Tava jogando? Não, ele foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Aí é como se diz, né? Jesus amou o meu culto. Tchau, Marcelo. Tchau. Vai embora, Marcelo. Acabou aqui o PGM com os palpites. O palpite do momento é não ter o Marcelo aqui na sexta-feira. Vamos voltar pra cartela. Ei, jogador. O Lucas ficou, o técnico aqui ficou desestruturado. Vou te falar um pouco. Vamos voltar pra cartela. Lucas, vamos lá. Tabocão, eu acho que o Colinas vai tentar fazer bonito, porque tem que garantir os outros três pontos em relação a ter ganhado dentro de casa. Vai vir com sangue nos olhos. E o Guaraí vai jogar com tudo. Mas placar, Tabocão. Placar. Placar da Maiara. Ah, Tabocão, Colinas, eu acho que um 2x1 pro Colinas. Ah, eu coloquei 2x2 aí. 2x2? 2x2, eu acho. É, vai ser um pouquinho mais. Eu acho. E o Guaraí, eu acho que vai ficar ali num 2x2, eu acho que vai pra Guaraí e Furacão. Eu já apostaria num 2x1 agora pro Guaraí. O Guaraí? Eu acho. Vamos ver, né? É, vamos lá então. E nós temos o Grupo B, Lucas. Vamos acompanhando também aqui, ó. O Grupo B, o Alisson colocando na tela pra gente, União Futsal contra o NIRG Gurupi Futsal. Uma novidade pra isso aqui, Lucas, é que a gente tá acompanhando do lado esquerdo, são os mandantes, que a gente chama de recebendo os visitantes, né? Nesse caso é o único jogo que não vai acontecer lá em Pedro Afonso, porque o União está com o ginásio em reforma e por isso eles vão jogar na Casa do Adversário, que é lá em Gurupi, no ginásio Idanizete de Paula, que fica na cidade da capitalidade. Placado esse jogo? 1x0? Pro União? União. É, mando do União, vai jogar lá no ginásio da Unir, que vai lá em Gurupi. Sei não. Eu não acompanhei muito o Gurupi, eu tô em conta com o Gurupi, mas eu acho que... Eu vou de 2x0 pra Unir. Eu vou pelo que eu conheci do União aqui, tem o Caio Carolina, tem o R10, então eu acho que eles vão no 1x0 lá dentro da Casa do Gurupi. Atlas e Polivalente. Agora o Atlas e Polivalente vai jogar na Casa do Adversário, eu acho que vai ficar no 1x1 lá, Lucas, Polivalente e Atlas lá em Paraíso, que vai acontecer no Colégio Estadual Rita de Andrade. Vou seguir o relator também, vou com o seu 1x1 nesse jogo aí. Legal, gente, vamos ver, segunda-feira a gente traz aí a movimentação, né? Traz a movimentação na segunda-feira e todos os detalhes. Bom final de semana, esse final de semana é contigo, viu? E sem Marcelo Abrantes por aqui, pelo amor de Deus. Sem chuteira desamarrada aqui, ó. Vai cuidar dessa tosteira, Marcelo Abrantes. Esse final de semana eu tô de folga, o plantão é com o Lucas, podem mandar pra ele que ele vai estar por conta aqui, viu? Um bom final de semana pra você, aqui ó. Até segunda. Bom final de semana pra você, Galinho. Tô com saudade de você, vou deixar um beijinho especial e um bom final de semana pra todos. mais um BGM Esporte.